Faltam apenas seis dias para começar o workshop que vai te ensinar como faturar muito bem na área da ergonomia, assim como a Clara está faturando. A primeira, que eu tinha dois meses e pouquinho de mentoria, a primeira proposta que eu enviei foi num valor de 10 mil e de lá pra cá eu não fiz análise, menos um valor inferior a 10 mil. Eu não fiz. Ai, conta, 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 vai agora, conta. A primeira foi 10 e pouquinho, então de 10 e pouquinho passou pra 15, né? 15 e não. É, um outro mais de 15 e aí agora os próximos que vieram, mais ou menos são esses os valores, né? 15, 16, vai sempre mais ou menos por esses valores. Eu tô terminando uma, já vem outra, eu tô terminando uma, já vem outra. A gente não fica com aquela lacuna, sabe?